Vejamos, o cabaré está aberto, os bares também estão abertos, os cassinos estão abertos. Comenta-se, vereador Moisés Marinho, que lá no cabaré está funcionando a todo vapor, é de descer o suor. Eu não sei, eu não sei, onde é que está o distanciamento social dentro de um cabaré, de uma zona de um prostíbulo. Está funcionando o cabaré das priminhas, o cabaré das amiguinhas e o cabaré de seu mané. Eu não sou contra funcionamento de cabaré nenhum. Eu sou contra o fechamento das igrejas, inadmissível, inaceitável. Eu não concordo, não compactuo com esse tipo de procedimento. Eu não estou dizendo que é para fechar o bar, não. Eu também não estou dizendo que é para fechar o cabaré, não. Eu acredito que o cabaré deve ter alguma finalidade social, alguma atividade essencial, imagino eu, não sei, mas eu acredito que tenha. Os cassinos também, estou dizendo que é para fechar. Agora, se o cabaré está aberto, os cassinos, os bares e a igreja fechada, isso é de moralização. Então, eu deixo registrado aqui, minha indignação, as igrejas é quem mais respeita. Com muito prazer, com muita honra, quero ouvir o seu apato, vereador Moisés Maril da Silva. Eu concordo com o treinamento, com as suas palavras, que poderia ter deixado as igrejas abertas com 30%, com todas as suas proteções, como foi feito ao decreto atrás, né, mas fechar as igrejas, deixar os bares abertos, abertos as praias, tudo mais, aí está equivocado. Mas eu espero que isso aí seja corrigido, né. Eu acredito que será, muito obrigado pela sua parte, que será corrigido, porque os cabarets estão funcionando 100%, os bares 100%, os cassinos também, a igreja fechada, ora, as igrejas respeitam, é quem mais respeita determinações. Ora, funcionar com a capacidade máxima de 30%, obedecendo o distanciamento social.